Nos últimos meses o país registrou queda de produtividade na indústria e o resultado pode ser o pior em 15 anos, aumentando o perigo de demissões no setor. Walter trabalhava em uma indústria de autopeças, mas resolveu pedir demissão. Eu sabia que a qualquer momento que acontecesse alguma crise, nós estaríamos provavelmente na rua. Hoje ele não se arrepende da escolha, seu negócio está em expansão. E graças a Deus está dando tudo certo. E muita gente pode seguir o exemplo de Walter, já que a produtividade na indústria está em queda desde o começo do ano. Em janeiro o setor teve alta na produção de 2,4%, mas já em fevereiro ficou praticamente estável, com alta de apenas 0,1%. Nos dois meses seguintes a queda foi de 0,5% e em maio o cenário foi ainda pior, com baixa de 0,6% na produtividade. Esta montadora de veículos é um exemplo da queda de produtividade na indústria no Brasil. No ano passado, fechou o setor da fábrica aqui de São José dos Campos e demitiu 700 funcionários. E atualmente está em férias coletivas, por conta da diminuição das vendas de veículos novos no país. Para este economista, o distanciamento do governo federal com o empresariado é uma das principais razões para este cenário. Os gastos do governo também influenciam e bastante no custo do dinheiro. Então tudo isso é um modelo que deve ser olhado não somente pelo aspecto do consumo, mas como um todo. Já este sindicalista diz que o governo já adotou 25 medidas em benefício dos lucros das empresas, mas que o dinheiro vai para o exterior. Que o governo proíba as empresas que estão recebendo benefícios fiscais de fazerem demissões. A desoneração da folha e o alongamento do pagamento dos tributos são medidas que poderiam mudar este cenário. As empresas têm um bom espaço para estudar e verificar se a sua estrutura de custos está compatível com o mercado. O governo federal diz que já está tomando providências para aquecer o setor, como o adiamento da alta do IPI, e já anunciou que vai se reunir com 23 entidades empresariais nos próximos dias.